No próximo programa, vamos entrar no mundo do cinema português. No Repórter A2, fomos perceber a relação entre o cinema nacional e o grande público. No Panorâmica, falámos com a NET, do Jicin Muharay, programadora da Semana da Crítica do Festival de Veneza e diretora da Filmino Portugal. No MEDIT, conhecemos Pedro Peralta, ex-aluno da Licenciatura em Audiovisual e Multimédia e realizador de diversas curtas-metragens. No seu portfólio, encontram-se obras como Muppet e Munatim, Ascensão e Noite Perpétua. Para terminar no Bastidores, descobrimos o processo de trabalho que está por detrás da produção da curta-metragem Adélia, realizada por alunos da ESCES. Não perca, segunda-feira, às 13h, na RTP2.